Acho que quase 20 peças, e é um grande dramaturgo, talvez o maior brasileiro, mas não há nenhuma menção aos textos teatrais. A gente fez um espetáculo teatral com as crônicas, com os textos jornalísticos dele. Acho que isso também é uma coisa, um olhar novo sobre o trabalho do Nelson. Eu não tenho notícia de que isso já tenha sido feito, embora os textos de Mirna, que era a conselheira sentimental, que ela escreveu durante algum tempo, já tenham rendido uns dois ou três espetáculos em São Paulo. Mas um espetáculo com esse escopo, que pega todas as crônicas esportivas, até os conselheiros, as memórias, as confissões, que agora foram recentemente publicadas, já se pode achar em livros, mas que eram textos de jornalísticos, acho que é a primeira vez. Acho que isso é o grande trunfo que a gente tem. É Nelson, são textos que ele se repetiu, que ele repetiu nas peças, como que ele próprio falava que era um obsessivo, que sempre se repetia, e isso é fato. Eu mergulhei aí durante esses quatro anos na obra dele, li, li, vou passando cinco anos sem lê-lo, porque eu não conheço mais, porque tem outros tratamentos na altura, depois eu continuo achando ele um dos vários escritores do mundo.